Eeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí galera, como eu tô falando? E tamo aqui pra mais um vídeo de 20 minutos de jogo Onde eu só jogo um 20... Um jogo durante 20 minutos e dou minhas primeiras impressões O jogo dessa semana é o Nighting Plus Ahn... Mais um daqueles que eu recebi aqui Eu nunca ouvi falar Eu só, assim, eu recebo várias keys Eu vou olhando os que eu acho interessante Eu seleciono pra fazer vídeo E... Vamo ver aqui como é que é Ele me lembrou um pouco do Enter the Gungeon. Vou dar pra iniciar o tempo agora. Era uma vez em Reino Distante. Às vezes não sei pra ler essa porcaria. Se der, tá certo. Mas você quer ouvir uma história de qualquer maneira, né? Não exatamente. Aqui vamos nós. Não quero ouvir uma história, eu quero jogar. Em um reino bastante genérico de contas de fadas. Havia um cavaleiro valente conhecido como Sr. Lutalot. Sua coragem e virtudes eram tão lendárias quanto... Seu desejo por, obviamente, saque e fama. E claro, os calabouços cheios de perigos e tesouros. Então, estão convenientes falhados pelo reino. Você vê onde isso vai, né? Lógico. Para a glória. Chop, chop. Chop, chop é tipo, vamos, vamos. Sabe? Ruínas abandonadas. Pelo jeito só tem quatro. Mundos. Estou mexendo com o WASD. Não sei se é o mouse que usa. Ah! WASD. Ah, ele tá no chão os controles. Eu não tava vendo. Eu aperto espaço. Para abrir. Ok, eu tenho uma espadinha agora. Espada super afiada. Balança em direção ao seu inimigo. Ainda não venceu? Repito o passo anterior. Mas como que eu balanço? Jogo salva. É só pra encostar ali pra salvar o jogo. Beleza. Ah. Jota? Ah, tá bom então. Que tadinho. Olha lá. Ele tem um rostinho todo feliz. Aí você bate nele. Que maldade, cara. É, ele lembra um Enter the Gungeon em... Tipo, medieval. E muito menos dinâmico. Porque... Quando eu golpeio, eu preciso parar. Meu personagem trava no lugar. Opa. Já no Enter the Gungeon, não. Modinhas. No Enter the Gungeon, você... Como são armas de fogo, você pode se mover e atirar ao mesmo tempo. 150, uma poção de vida. 50, uma chave. Eu tenho 27 moedas. Isso aqui é o quê? Ah... Eu não sei o que que é isso aqui. Ah, era vida e eu comprei a tua. Parabéns. Como é que é? Ah, é tipo um cordão pra me reviver, será? Enfim, aqui é a lojinha e não tem muito o que fazer aqui não. Esse jogo tem a resolução meio estranha. Ele não tá preenchendo a minha tela por completo, apesar de estar em tela cheia. Não sei como é que vai ficar no vídeo, se vai aparecer essas bordas pretas em volta. Eu acho que é porque o meu monitor é uma resolução e ele não chega à resolução do meu monitor. Eu já tô querendo outra arma, só pelo fato de quando eu uso a espada, meu personagem fica parado. Eu preciso de uma chave pra passar ali. Será que eu vou ter que comprar a chave? Não dá pra pegar aquele baú. Vamos então continuar, ué. Eu não tenho dinheiro pra comprar a chave mesmo? Pera lá, é 50 eu acho? Vamos continuar em frente. Aqui a gente salva. Acredito que aqui vai ser um chefe. Não. Um quebra-cabeça? Ah, meu Deus. Eu tenho que saber quais desses eu tenho que deixar. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que ficar aqui tentando? Como é que eu vou saber? É uma ordem, será? Ah, não. Isso aqui é sacanagem. Como que eu vou? Não. Não, isso aqui deve ser zoeira. Não é possível que ele me ponha um quebra-cabeça assim. Eu não tenho uma pista de como que eu vou saber qual... Tipo... Se eu tiver que levantar só um, eu tenho outro oito opções. Se eu tiver que levantar dois, já são mais sete opções. Não, ele tem que ter alguma dica, alguma coisa. Eu talvez não esteja enxergando. Não sei. Não sei. Não faço a menor ideia. Tô quase pegando já um... Um guia desse jogo pra saber se tem um... Tem como saber. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tô vendo já que esse vídeo... Não vai ter um final muito feliz. Ai, preciso de 50. Eu não tenho 50, mas não é porque eu comprei aquela vida. Porque ela custou 4. Então eu teria 49. De qualquer forma, eu não teria o suficiente pra comprar. Eu já explorei todas as salas que estão disponíveis pra mim. Ficou faltando a resposta aqui, ó. Tá. Já decorei. Beleza. Eu passei uns minutos ali reclamando porque eu não sou muito esperto. Eu tenho que prestar atenção que a resposta de uma sala pode estar em outra. Vamos ver, então. Segundo o que estava lá... Tem que ser assim. Beleza. Maravilha. Ah, e você encontra a chave. Eu poderia ter comprado ela. Se eu tivesse moeda suficiente, mas eu acho que eu não ia ter de qualquer jeito. Ou eu poderia vencer aquele enigma lá pra passar. Beleza. Beleza. Pelo menos... Foi por falta de atenção minha. Não foi por falta de atenção do criador do jogo. Isso foi, na verdade, foi até bem inteligente. Agora aqui. Pelo jeito, é uma sala que tá bloqueada. Eu vou ter que ir no andar de baixo e subir pra chegar ali. Eu achei que esse jogo era gerado aleatoriamente. Não tá aparecendo. Tá aparecendo, mas são... Dungeons planejadas mesmo. Se for assim, vai ter a escada pra aquela sala do lado de cá. Falta só um. Eu achei que as moedinhas sempre vinham na minha direção, mas tem uma distância. Aí, ó. Eu vou sair naquela sala. Tá, então parece que não é bem aleatório. Eita! Quando eu mudo de andar, os inimigos voltam. Mas a sala... Ah, ó. Tava liberada. Então eu poderia... Passar batido por ela se eu quisesse. Tá, eu posso comprar isso daqui se eu quiser. E a chave. Por enquanto eu tenho uma chave no bolso, então eu não vou precisar. Vamos comprar um desse daqui pra eu não... Ficar faltando vida, né? Ok. Não adianta eu tentar subir naquela sala ali. Por enquanto, eu curti o gráfico. Eu curti as músicas. Na verdade, eu acho que eu tô ouvindo a mesma música desse que já começou. Eu não curti muito o combate. Porque eu não... Assim, eu acho que isso é uma coisa mais... De preferência. E também tem a ver com ser meio old school esse jogo aqui, né? Ele é meio retrô. Talvez por isso que o personagem não se movimenta batendo. Não sei. Posso estar falando besteira também. Ah, é mais uma sala trancada. Como que eu vou passar por aqui? Vamos ver do lado de cá. Eu acabei de vir dali, então... Por que que às vezes tem esse rostinho sorrindo? É pra dizer que eu passei já a fase? Será? Tá, eu já tenho uma... Uma chave. Um escudo? Um escudo projeção. Coloca na frente de qualquer coisa perigosa. É simples assim. Ah, sim, ó. Com o escudo eu consigo andar. Beleza. Moedas. Muitas moedas. Defende de inimigos também. Não só de tiros, mas... De ataques corpo a corpo também. Ah, um enigma. Eu tenho que ver onde que tá a resposta desse enigma. Ué, aqui liberou também? Ixi, eu mudei de andar. Vou pegar a vida aqui e que... Oi? Tá, eu precisava achar a resposta pra aquele enigma lá. Todo inimigo faz o mesmo som... De morte. Eu acho que ele podia fazer... Leves variações de um som pro outro, né? Uma variaçãozinha de timbre só já ajuda a não ficar... Repetitivo. O mesmo vale pras... Moedas. Au! 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 Eu não tava olhando pra ele. Droga. Eu te dei o escudo na frente bem na hora que a bolinha tava perto de mim. Tá, não tô... Mais uma escada. E ela me deu uma chave. Só que ela ainda não me deu a resposta... Daquele enigma lá. Eu vou ter que ficar prestando atenção no chão pra ver se... Alguma dessas salas que eu passar me dá aquela resposta. Ele tá me lembrando agora... De início eu falei que ele lembrava o Enter the Gungeon. Agora ele tá me lembrando um pouco o Zelda. Mas só... Ixi! Só a... A parte das masmorras do Zelda, sabe? Principalmente os Zelda mais antigos. E agora? Até agora eu não achei a resposta daquele enigma lá. Vamos comprar uma dessa aqui pra não morrer. Droga. Ué, só um golpe matou? Que estranho. Aqui a gente salva... Um anel. Anel da velocidade permite que você corra... Porque caminhar é lento. Uh! É um dash. Legal. Ah! Acordi. Hahaha! Legal. Já tô... Ficando bem melhor equipado. Out! Mas ainda não achei a resposta daquele enigma. Tô sem chave. Será que eu passei pela resposta daquele enigma e não tô me recordando aqui? Ai, 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 ai. Vamos tentar chegar até aquele... Pendedor ali. A gente compra uma chave de ouro dele. E entra naquela sala ali porque... Tá difícil. Vamos comprar aqui. Vamos lá naquela sala. Vamos lá naquela sala. Abrir ela. Olha, tô curtindo o joguinho. Eu só não tenho certeza se eu continuaria jogando além desse vídeo. Mas eu tenho certeza que tem gente por aí que tá olhando isso daqui e falando... Nossa! É exatamente esse tipo de jogo que eu quero. Quase um dragão. Ele é um sapo. Como que ele é quase um dragão? What? Out! Pelo jeito eu tenho que usar a habilidade bem na hora que faz o... O barulho de que ele vai cair. É. Tá funcionando. What? Ah, ele tem um tempo de cooldown pra eu usar o anel. Puxi. Nossa, ele é um pouquinho mais difícil do que eu esperava. Aí vai soltar as bolhas. Beleza. Matei. Haha! Ele levanta os bracinhos. Esse cavaleiro tem os bracinhos mais curtos que eu já vi. A coroa feita de ouro puro rolou para os pés do cavaleiro. Meu trabalho aqui está feito. Exclamou o senhor Lutalot. Enquanto esconde um troféu em seu inventário confiável. Então é assim que o infame dragão quase encontrou seu fim. Hã? Ah, é porque ele não era um dragão. Na verdade eu estou procurando o dragão. Só que ficou aquela sala sem abrir. Aqui tinha um chefe de seis itens. Eu só achei três. Quatro chaves. Ah, e onze baús. Eu fiquei... Ficou faltando um. Gente, eu estou vendo que faltam ainda três minutos aqui. Só que pelo jeito só existem esses quatro mundos. Eu não vou jogar todos eles. Senão eu vou acabar tirando as surpresas. Esse aqui é uma série só de primeiras impressões. Minhas primeiras impressões são... Eu curti o jogo. Eu curti a música. Eu curti o gráfico. Até a jogabilidade. Depois de um tempo você acostuma com o fato de você não poder andar enquanto bate. Pelo jeito vai desbloquear mais poderes. E assim... Parece ser um bom jogo. Mas não é o tipo de jogo que eu continuaria jogando. Mas aí já é subjetivo a questão de gosto. Pode ser que você aí que está assistindo gostaria desse jogo. Então... Se esse jogo chamou atenção... Na descrição tem o link para comprar ele lá na Steam. Mas é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Falou! Tchau!